Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, inicia hoje a nona festa do carro de boi de Alto Jequitibá. Vai começar agora o desfile. Vocês vão acompanhar aí nesse vídeo fotos e vídeos da nossa nona festa do carro de boi de Alto Jequitibá. Um grande abraço, tamo junto pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!